Salve, 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 salve galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a teoria dos ciclos, eu vou mostrar a teoria dos ciclos da melhor forma, eu vou mostrar a teoria dos ciclos na prática, operando e mostrando pra vocês como que se faz, beleza? Vai ser um vídeo bem técnico, então deixa o like aí, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Tô aqui, inclusive tá rodando uma operação agora com ela, né, hoje aqui é 3 de junho, eu tô gravando essa operação, tá rodando agora essa operação aqui no Shaw SD, mercado abriu ontem, né, e nós temos aqui no Shaw o seguinte, ontem mercado abriu, né, e temos aqui esse posicionamento no Shaw, que é um posicionamento bem interessante, que é o seguinte, Temos aqui o canal de abertura, tá vendo? Canal de abertura, mercado foi lá no primeiro ciclo, tá vendo? Essa primeira operação a gente não faz ela, né, esse primeiro rompimento de topo eu evito essa primeira operação, ele rompeu o primeiro ciclo pra cima, forma o ciclo 1 pra cima, gráfico bonito, né, bem desenhado, temos aqui o C1, ele volta pra dentro da CA, que é um movimento que eu sempre falo nas lives, é um movimento que eu sempre espero, rompeu a CA, eu tenho uma operação até o C2, porque até o C2 ali, grandes chances ainda de reversão, como foi, tá vendo? O cara que coloca o take ali pra baixo do C2, ele tá no risco, em alguma semana ou outra vai, né, mas nem sempre ele vai abaixo do C2, então o C2 é sempre saindo do CA ou do C1, o C2 na teoria do ciclo, é sempre o take ali mais indicado, o take mais justo e o take mais objetivo, o take mais certeiro ali pra quem não quer abusar tanto. Eu, por exemplo, quando quero ter uma semana mais bacana, eu entro na CA pra sair na C2 ali, ou na C1 pra sair na C2, porque se eu for buscar takes mais posicionados, ali embaixo numa linha do Equador, um take de dois níveis, por exemplo, o mercado pode voltar contra ali, né, e eu sair no 0x0 de bobeira no trade que eu poderia ter saído vencedor. Então pra quem tá procurando ser bem objetivo, esse take na C2 aqui é bem interessante. Depois o mercado volta pra CA, é uma operação que eu não gosto muito dela, tá, esse retorno na CA aqui eu não curto muito, plau, 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 fiz uma outra operação aqui mais cedo hoje, na C1, ele entrando na C1, ele retornou aqui e pegou meu 0x0, e aí ele vai lá e rompeu, né, a C1. Quando ele rompe a C1, que é o ciclo 1, ele já formou o ciclo 2 pra baixo, tá vendo? Formou o ciclo 2 pra baixo, ele tá agora formando o ciclo 3 pra cima, ó. Formou o ciclo 3 pra cima, e agora a gente tá nessa operação aqui passando 50%, tá batendo 40 e poucos mil reais aí, quase 45, né, 8.190 dólares, quase 45 mil reais, o alvo tá em 70 mil reais mais ou menos, tá, e tá chegando perto do alvo agora, inclusive, eu amo volatilidade, eu amo volatilidade, e olha que eu nem ia fazer o vídeo sobre essa operação, né, ali chegando bem pertinho do meu alvo agora, em 11 mil e poucos dólares, o alvo tá em... Ó, operação muito linda, cara, nossa, operação muito linda, 12.600 dólares, 12.300, raspando ali, ó, o Marcelo não zera no dedo, não, entendeu? Deixa rolar. É... O vídeo nem era sobre essa operação, entende? Eu tô aqui mostrando pra vocês, e a operação tá rodando, né, enquanto eu ia fazer o vídeo aqui, então, já deixa pra vocês aí essa explicação, é uma operação batendo aí 70 mil reais, tá 5 e 25 aí, né, meu, deixa eu ver quanto tá aí, 12.600, 12.600, eu, 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 é isso aí, volatilidade, meu irmão, Pô, Marcelo não zera no dedo mesmo, hein, zero não, meu irmão, 12.600 vezes 55, 66 mil, 66 mil, agora tá mais de 50 mil aí, Marcelo não zera no dedo, não, Marcelo não zera no dedo. Ah, vamos lá, essa aqui, então, foi uma operação muito linda, né, no nosso Shao SD, desde a abertura de ontem, cara, se você garimpar os bons pontos de entrada aqui, ó, já era, o mercado poderia ter rompido aqui pra baixo, ó, C1 pra baixo, não opera na C1, espera sair da C1, né? Então, agora, como vocês podem perceber, ó, é só garimpar os pontos certos. Essas entradas aqui são as melhores, como eu falei, o cara pode entrar na CA aqui, ah, vou sair lá no fechamento sexto. Esperou romper, passou CA pra cima, quebrou C1, virada de jogo, ó, a vela que tava vermelhinha ali virou uma vela verde. Eu vou fazer mais vídeos explicando sobre isso, mas o mercado não tende a ficar virando aqui na CA e C1 toda hora. Então, os trades mais mapeados ali da semana, os trades mais fáceis da semana, tá por ali. Porque dali ele tem que fechar pra um lado, dali ele tem que ir pra um lado, entendeu? E assim, levando em consideração que numa semana de alta, eu sempre falo isso, você pegar uma vela verde no semanal, a mínima dela foi testada uma ou duas vezes aqui, ó. Mercado abriu, formou uma mínima aqui na C2, a C2 virou jogo, virou vela verde e a máxima vai ser testada algumas vezes nos ciclos. Se for uma vela vermelha, é o contrário. Aquela máxima foi testada poucas vezes, uma, duas vezes ali, geralmente na abertura do mercado, geralmente ali domingo, segunda que testou. Mas aquela mínima sim, vai ser testada várias vezes durante a semana. Então, a parte mais importante de virada, pra entender essa virada e fazer bons trades toda semana, a semana tá aqui. Tá justamente aqui, ó. É a grande jogada da semana. Outra estatística, geralmente os fechamentos da semana tendem a ser próximos às suas mínimas ou próximos às suas máximas. Se for um fechamento de vela verde, ele tende a ser próximo às suas máximas. Se for um fechamento de vela vermelha, ele tende a ser próximo às suas mínimas. Não dá pra você querer ganhar tudo. Se você criar algo em cima disso, já era, porque o mercado foi ali em cima, entende que vai ter a retraçãozinha ali até o seu fechamento. Né? E é isso. Tradezinho rolando. E vou deixar ele rolando enquanto eu vou mostrar uma outra operação aqui. E eu vou deixar esse trade rolando. Vamos lá. Esse aqui, ó. Aqui é uma operação que eu fiz a semana passada. A mesma coisa, teoria dos ciclos. Toda semana se repete. É só você decorar os movimentos. Aí você vai conseguir. Decora os movimentos e já era. Tá? Vamos lá. Vamos passar aqui um pouquinho. Aqui eu tô em operação de M1, né? Como vocês podem perceber aqui, essa linha aqui é o ciclo lá de M15. Esse gráfico aqui tá em M1, ó. O gráfico tá em M1. Esse aqui é o de M15, tá vendo? Enquanto você pode perceber, a linha de M15 é o ciclo de M15. Ele rompeu lá no M1, fiz a entrada, fez pro backzinho ali, voltou, tá vindo abaixo agora. Né? Olha onde tá o take aqui. Essa operação, se eu não me engano, bateu 60 mil reais mais ou menos. 50 e pouco, quase 60 mil. Vamos lá. Vamos deixar rolar o trade aqui. Vamos esperar o ciclo aqui lá embaixo. Ó, papapá. Vamos andar aqui um pouquinho. Andou ali. Vou deixar aqui. Aqui. Aqui tá o ciclo. Pronto. Como vocês podem perceber, mesma coisa, ó. Canal de abertura, mercado abriu aqui no domingo, operação de comecinho de semana. Mercado abriu no canal de abertura, foi no primeiro ciclo, não se opera. Rompeu o primeiro ciclo, pode buscar o segundo. Do segundo, vai lá no 50 do terceiro, matou. Né? Eu peguei todas as operações aqui. Depois ele veio no retorno. Aqui ele quebrou ciclo. Ele foi no 50% do terceiro. Volta aqui, ó. Quebrou o ciclo. Quando ele quebra ciclo, eu tô numa operação aqui, buscando a base do ciclo anterior, tá vendo? Eu não tô nem contando que ele vai quebrar CA, né, ó. E que vai quebrar o C1, que é o ciclo 1. Então aqui ele tava no ciclo 2, né? E lá em cima é o ciclo 3. Ali é o 50% Então lá em cima a gente tem o ciclo 3. Tá vendo? Ele quebra aqui o C2, ó. Vup! E o take tá lá na base do C1. Então é um retorninho até lá. Ele poderia bater aqui e voltar, a gente ir embora de novo, se quisesse. Mas na semana passada ele quebrou, virou jogo e foi pra baixo ainda na semana passada. Então eu tive várias entradinhas ali ainda. Muito lindo. Olha lá, vamos ver. Deixa ele andar um pouquinho. Ó. Chegando perto do take ali, ó. Vai bem na base, ó. Chegou ali no gráfico M1. Passar um pouquinho. Ó. Caminhando ali, ó. Já travado no 0x0, tá vendo? Tradezinho ali já travadão no 0x0, já batendo agora 6 mil dolinhas aí. Como vocês podem perceber aqui, né? Nós temos agora retorno, não 0x0, take ou stop. É um tipo de operação que eu gosto muito. Não gosto muito de vir descendo o meu stop. Eu acho que me tira da operação aí de forma desnecessária muitas vezes, né? E nós estamos aí chegando ao take, ó. Voltou um pouquinho, ó. Muitos mãos de alface teriam zerado essa operação no dedo. Por isso que eu falo às vezes. Sair da frente da tela é o melhor caminho. Né, ó. Pá, pá, pá. Aqui eu tô explicando um pouquinho. Tudo que eu falei no ciclo agora retorna agora pra dentro. Eu faço um pullback dois níveis, ó. Tendência de queda. Canal de referência, zona neutra. Movimento padrão da FireMate. Não tem por que sair zerar no dedo nesse padrão aqui. Aqui, ó. Aí ficaria um pouquinho mais estranho. Poderia indicar uma reversão. Você poderia optar por uma saída ali e garantir um pouquinho do lucro. Né? No caso, eu faço sempre take a stop. Eu gosto bastante. Vamos ver o andamento aqui. Pá, pá, pá. Mais tech do que qualquer custo pago no Brasil. Porque aqui a gente ensina com o gráfico andando, né? Com a operação rodando. Aqui tô com 10 de lote no chão. Chegando bem perto do take ali na retração. Olha o mercado voltando, né? Aí ele fica brigando a gente não vera. Não precisa verar, ó. Deixa rodando. Vamos deixar aqui chegar perto do take ali, ó. Agora chegando pertinho do take. 8.200 dólares ali quase já. Olha esse retorno aqui, né? Como ele foi ficando por ali, né? Tá vendo, ó? Parou aqui. Ficou na zona neutra. Volta de novo. Não tinha por que ver a operação aqui. Como eu falei. O stop posicionado certinho. E o take lá na sua região aguardando o mercado aguardando o preço chegar lá, né? Exatamente onde ele deve ir. Então o trade só andou normalmente aqui porque eu não zerei no dedo. Eu não mudei aqui a estratégia enquanto a gente consegue ver esse retorno aqui, ó. Eu não mudo a estratégia. Eu mantenho. 9.000 dólares. Agora deu uns 55, 56 mil reais aqui. Olha como é que ele bate bonito. Vai chegar na expansão e blau e bate o take. Takezinho lindo demais. Vamos ver a caota do Shaw aqui agora. Eita, tá chegando pertinho do take também. Chegou bem mais perto. Aqui tá 9.000 dolinha agora. Mas vai lá. Eu não zelo no dedo não, filho. Aqui figura, ó. Enquanto eu entrei pra fazer um vídeo e tá saindo outro aí. Saiu dois vídeos num. É só a doceita aí. Ai, ai. 9.500 dólares aí, ó. Tá batendo 50 mil agora. Ela tá buscando aqui nesse trade 12.600. 66 mil. Ai, Marcelo, eu zeraria. Zera, pô. Vai lá e zera. Você pode zerar o que você quiser, Marcelo, não fica no trade. Podemos ter um pullback aqui nos 50 de bobeira. Inclusive, esse stop nem precisa estar aqui. Eu poderia simplesmente optar ali pra falar, não, cara. Eu vou sair só no fechamento de cesta. Né? Porque, como eu falei, né? Dá pra fazer várias jogadinhas aqui no meio. Tá bom? Aí é de cada um. Eu tô optando aqui pra fazer takes mais curtos e tal. Ai, essa oscilação gostosa demais, hein? Essa oscilação é foda. Ó. Uau! Bem que podíamos finalizar o vídeo premiando no take ali, né? Olha que bonito, ó. Dois, quinhentos. Pula. Vai lá, dá uma sopradinha assim, às vezes, ó. Dá uma sopradinha. Né? Que a vez vai. E chegando pertinho do take. E é isso aí, rapaziada. Beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Isso aqui só tem aqui no Marcelão, não tem lugar nenhum. E é isso aí. Vamos que vamos! Take! Tá rolando votação pro prêmio I-Best. Ano passado, a gente foi muito bem votado, lideramos o ranking lá por um longo período de tempo. E esse ano, novamente, o Marcelão tá lá no top rank, super bem votado. Nós somos o representante do Forex na categoria de influenciador de investimentos. Um dos poucos, talvez o único, representante do Forex em uma categoria tão difícil. E liderar o ranking ali, tá entre os top 10 ali, é muito importante pra gente, pra toda a categoria. Então, pra você votar, é só clicar no link que tá aqui embaixo, vai lá e vota. O seu voto pode valer dobrado, você pode votar todos os dias. Então, vamos lá votar geral no Marcelão, na FIMATE e no Forex, lá no Prêmio I-Best. Beleza? Votem muito aí no Marcelão, hein? Votem muito aí no Marcelão, Obrigado.